Oi meus amores, bem vindos para mais um vídeo e hoje eu já estou aqui em terras brasileiras na casa da minha mãe, minha mãe está aqui, vem cá mãe, você aparecer também minha mãe está aqui comigo, agora estamos aqui voltando a trabalhar juntas e eu já estou aqui toda paramentada, porque a gente chega no Brasil e já tem que chegar trabalhando estou aqui fazendo, ajudando minha mãe eu já dei serviço para ela porque ela estava na moleza, sabe? então eu falei, vai trabalhar, tem que me colocar para trabalhar e eu trabalho com o maior prazer hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados, eu cheguei ontem às 10 horas da noite então hoje é sexta-feira e minha mãe tem umas encomendas de dia dos namorados que ela pegou e eu estou aqui ajudando ela, então estou aqui com chocolate derretendo chocolate, fazendo recheio é esse coração aqui, olha que coisa mais linda, gente olha só, ela está fazendo esses corações tem esse daqui prateado esse daqui é o rose gold, que está na moda, olha que coisa linda para os dias dos namorados ele é todo recheado e as trofinhas também, todas recheadas e aí eu estou fazendo mais uns ali que ela tem que entregar hoje ainda e eles são recheados às vezes de bolo, né? é bolo, recheia é, ela recheia uns com bolo, com geleia e aí trufada, eu estou fazendo de maracujá vou fazer, tem prestígio também então tem vários recheios gostosos e dá para fazer, gente, um jeito incrível então se vocês quiserem depois eu ensino para vocês como que faz direitinho hoje eu vou mostrar né, eu fazendo, montando as caixinhas as embalagens, tem as trufinhas também mostrando um pouquinho disso para vocês, do nosso trabalho fica a coisa mais linda, gente super gostoso, todo mundo ama para dar de presente ó, tem uma pronta aqui deixa eu mostrar para vocês essa daqui está pronta, olha que linda com lacinho, com etiquetinha as trufinhas todas pintadinhas fica a coisa mais linda essa é R$50,00, né, que você vende? isso, por R$50,00 com R$24,00 trufas é mais ou menos R$2,00 cada trufinha então, gente, estou muito feliz aqui de, ai, voltar para o Brasil e voltar a trabalhar voltar a fazer meus doces vou voltar com os brigadeiros vou voltar a vender na rua, né assim que acabar esse isolamento, né essa coisa toda a gente tem que ficar em casa vou voltar a vender na rua só que dessa vez num nível muito melhor porque da outra vez como eu estava só para assim, eu comecei a vender mas eu já estava com os projetos de ir para Portugal então não dava para eu investir muita coisa porque eu ia embora então eu não podia investir num equipamento legal num uniforme top porque eu ia investir para três meses depois ir embora entendeu? então, por isso que eu não fiz isso mas dessa vez já que eu voltei vou fazer tudo de primeira vocês vão ver vão acompanhar tudo vão acompanhar cada detalhe fica comigo aqui nesse canal gente, porque tem muita muita novidade vindo por aqui e dessa vez mais perto de vocês, né? Brasil, estou de volta! ó gente, aqui é o coração tá vendo? ele está rechado de maracujá e aqui são as trufinhas eu faço a casquinha com a forma de silicone aí ponho o recheio depois que o recheio tiver dado uma endurecida aí eu venho aqui com fechamento, né? do chocolate se vocês quiserem depois eu gravo um vídeo explicando para vocês como que faz isso é super simples é fácil ficar uma delícia e dá para vender em qualquer ocasião não só em datas comemorativas gente, olha só agora que lindos corações estão aqui já desenformei e aí eu vou pintar com o rose gold olha só olha que coisa linda que fica eu sou apaixonada nessa cor não é linda? eu amo também você vai passando com o pincel olha isso, gente eu se eu ganho um negócio desse eu preciso de mais nada para que buquê de flor? eu prefiro meu ver não é? olha aí depois a gente ainda joga um glitter por cima, né? é aí aqui, ó gente, minha mãe que me ensinou a fazer isso aqui lembra que eu falo para vocês que tudo que eu sei fazer eu aprendi com a minha mãe? mais uma coisa olha só é uma joia, né? olha isso olha o brilho nossa, na câmera ficou bonito, hein? olha só isso que a gente nem jogou o glitter ainda por cima pois é sem dizer o recheio é esse aqui está todinho com maracujá com a fruta mesmo nossa, delícia e aí depois esse glitter todo que fica a gente sim, a gente recolhe devolve para o potinho é um pouquinho caro, né? pouquinho só um pouquinho esses pozinhos são caros mas eles rendem maravilhoso olha só, gente isso aqui eu fiz as casquinhas aí esse é o recheio de prestígio e essa aqui são as trufinhas duas prestígio e outras duas eu vou fazer de outro sabor esse aqui eu vou fazer de caramelo com o tradicional então eu ponho caramelo aqui olha nossa, sim esse é um caramelo muito fácil de fazer tá bom, né? tá e você pode fazer ele com flor de sal também colocar um um pouquinho de flor de sal que é um sal mais suavezinho parece sal mesmo é, ó tá vendo? aí você pega um pouquinho assim dá uma salpicadinha de leve tá vendo? de leve aí a pessoa quando for comer vai sentir aquele leve salgadinho quem não gosta não coloca mas dá um toque especialíssimo e aí agora a gente vem aqui, ó é com ganache tradicional aí eu dou uma batidinha aqui só pra dar uma alinhada em tudo e levo pra geladeira só pra esse recheio firmar pra poder jogar o chocolate em cima dele gente, olha aqui como é por dentro isso aqui é como se fosse aquelas paletas mexicanas de sorvete, sabe? só que a gente faz de chocolate e olha o recheio olha só é um bolo é um bolo com geleia de morango e trufa de morango olha isso daqui ele tá pintado, tá vendo? aí quando a pessoa morde, ó é isso daqui que ela come olha que delícia bolo super molhadinho gente, olha que coisa linda dois corações com as trufinhas olha que espetáculo aí agora a gente vai pôr a tampa pôr um laço bem lindo ó, uma tampa de acetato que aí fica transparente então dá pra aparecer bem e aí eu vou fazer um laço aqui agora e nessa daqui isso aqui é o mesmo cliente, tá vendo? aí aqui a gente vai colocar mais seis trufinhas de coração dessa e fazer um laço também bem bonito gente, olha só que coisa mais linda que ficou as caixinhas ó, com lacinho com etiquetinha tudo finalizado ó, esse daqui esse e esse aqui é de um cliente só e esse aqui é de um outro cliente as namoradas as esposas vão ficar muito felizes nesse dia dos namorados olha só agora eles estão vindo buscar ainda ficou esses aqui né, que esse aqui a gente vai tentar vender depois sempre tem os atrasildos, né pra gente deixar alguma coisinha em pronta entrega a pronta entrega a gente vai cortar agora no coração pra mostrar pra vocês olha, esse é o de caramelo salgado com ganache mostrar o resultado final olha deixa eu cortar ele ó fazer assim ó o caramelo nossa, olha olha quanto recheio gente ui olha que delícia muito bom nossa água na boca esse aqui é de chocolate branco com recheio de limão ó todo branquinho é ganache de limão, né só pra pessoa olha ele é feito com chocolate também bastante recheio, tá vendo agora esse aqui é um dos meus preferidos com recheio de prestígio ó olha só que delícia recheio de prestígio é um dos melhores gente aqui fica muito bom muito, muito gente eu vou experimentar esse daqui que pra mim é um dos melhores que é o de prestígio olha só vamos ver gente ó com a cremoso recheio muito bom que delícia então esses foram os que a gente fez a mais e a gente resolveu se dar de presente porque a gente também merece né trabalhamos também merecemos comer e aí a gente cortou aqui agora pra filmar tirar foto e pra degustar um pouquinho também espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo esse dia comigo com a minha mãe, né esse primeiro dia meu trabalhando aqui no Brasil graças a Deus né voltando a fazer meus docinhos as encomendas gente é muito bom fico muito feliz de fazer isso muito feliz de trabalhar de gravar de compartilhar isso com vocês porque realmente é o que eu amo fazer e eu amo mostrar isso pra vocês então comenta aqui embaixo tá bom o que vocês querem ver nos próximos vídeos porque agora eu tô mais perto de vocês agora eu tô podendo fazer as coisas tudo aqui no Brasil como vocês fazem com os ingredientes que vocês fazem que é isso que eu senti a falta então comenta aqui o que vocês querem ver quais as receitas que vocês querem ver qual é os docinhos que vocês querem ver já me pedindo pra fazer o copo da felicidade eu vou fazer tô me ajeitando aqui preparando tudo pra voltar a fazer as receitinhas pra vocês então é só comentar o que você quer que apareça aqui no canal e já tô me preparando também pra sair pra vender então aguardem que logo logo teremos vídeos de venda nas ruas gente assim que eu puder sair pra vender teremos vídeos me segue lá no Instagram também pra você poder acompanhar tudo que eu posto lá eu posto tudo em primeira mão por lá as coisas quase que em tempo real pra vocês poderem acompanhar e seguir aí o meu dia a dia e a gente se vê no próximo vídeo um beijo fiquem com Deus adeus tchau 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 tchau